Quase caí de tão desesperada que eu fiquei, gente! Vocês conhecem, né? Maior que ela, hein? Não tô, não? Essa influencer maravilhosa brasileira, se quer, irmão, o nome dela é... É isso aí! Ai, muito lindo, gente! Olá, que tal, Jéssica? Mira, mira meu totem, Jéssica, mira! Tô mirando! Mas lindo, não é só gostoso? Que delícia! Ai, que delícia, que gostoso que eu sou! Ai, que vontade de me lamber todo, Jéssica! Eu sou mais bonita de papelão ou ao vivo? Não, mas tá nítido que esse corpo aí não é o teu, né, lindo? Claro que é meu corpo, é porque eu não gosto de usar roupas muito coladas, sabe? Para não me expor muito. Ai, enfim, não vou deixar você atrapalhar aqui o meu momento. Ai, gente, a minha beleza merece ser espalhada por aí, estampada em todo o Oriente Médio. Eu também acho. Eu cansei de ser discreta. Eu cansei de ser discreta. Eu cansei de ser discreta. Eu não quero ser discreta. Eu não quero ser discreta. Eu não quero ser discreta. Pra que ser discreta? Eu não quero ser discreta. Calma, a gente tá no caminho certo pra fama. Pode deixar. Ai, que emoção. Que emoção, Jéssica. E o que que vocês estão vendendo? Não tá vendo aqui? Eu tô com uma bolsa pendurada? Pinico é que não é, menino. A Nádia disse que eu já estou representando uma marca de cuecas muito conhecida que se chama Araben Klein. Um novo cuecão de cor, calma. Calma que eu vou ver aqui. Vou ver o QR Code. Entrei no ovo, saí, eu tô chocada. Como assim, gente? Não é possível isso, cara. É só um viado fazer sucesso mesmo que as sanguessugas saem do bueiro pra competir com a gente, né? Maricão, maricão, cana real. Está bem? Nós também somos famosos. Você acha o quê? Que você vai monopolizar? Ter tua cara aí pelo Oriente Médio inteiro? A gente botou aqui um pouquinho da nossa também pra equilibrar esses mil e um Ferdinandos espalhados. Que horror! Cara, vocês ainda me atacam como duas hienas atacando o pequeno Bambi, né? E ele errando você, cara. Eu tô me sentindo como se estivesse assim, dormindo com um inimigo. Cara, ainda bem que eu tenho Dona Jo na minha vida. A Dona Jo jamais competiria comigo. Gente! Gente! Olha aqui! Olha aqui, ó. Nádia fez pra eu bombar as minhas frinhas. Onde que sou? O que que houve? Que passa, Maricão, que tá em trabalho de parto? Vocês tão vendo? É a apunhalada que Dona Jo deu nas minhas costas. Apunhalada? Eu? Ah, para. Eu não fiz nada, tá? Não liga para ela, Dona Jo, essa Barbie de Murundu. Acha que só ela pode ter um boneco de papelão. Seu ridículo! Ai! Deu um tapa na boneca e ela sentiu na cara dele. Ai, que vontade que eu tenho de ter um alfinete e alfinetar o coração dos bonecos pra ver se vocês sentem também. Nádia, dá um jeito nisso que eu não quero a minha imagem sendo rebaixada por causa desse bando de cafonas, hein? Eu vou lá no mercado, vou dar atenção pros meus fãs e quando eu voltar eu quero que essa situação seja resolvida. Beijos de Samara que eu quero vocês no fundo do poço, tá? Dá licença. Gente, trabalha agora. Calma, não precisa se preocupar, cachorro que late não morde. Se morder, nós dá uma injeçãozinha e sacrifica ele. É, então, Nádia, eu quero que dê certo, tá? Quero bombar as minhas frinhas e poder dizer pro freguês arrotar a vontade. Ah, que nojo! Que nojo o que, garoto? Aqui nas Arábias arrotar é sinônimo de satisfação e educação. Nádia, olha só. Eu adorei fazer essa publi de bolsa, tá? Mas eu tava querendo, assim, uma coisa que tivesse mais a ver ainda comigo. Entendeu? Ai, mas não tô mais produzindo fofolete. Não, eu acho que a gente podia fazer, sei lá, uma linha de maquiagem, assim, meio uma coisa riana, entendeu? Ai, eu tenho uma coisa perfeita pra você. O quê? É uma empresa que eu conheço que eles dão uma sura na pessoa pra pessoa pede atestado médico. O quê que nós pode fazer? Eu dar uma sura em você, nós faz foto e você vira um tote pra eles. Graças.